Bem-vindo ao nosso programa, senhora Ritinha Lobo, bem-vindo à Nobidad TV. Muito obrigada. Ok, como é o primeiro Belsinus da Cunha Lina de Nobidad TV, pode falar um bocadinho, dá uma pequena biografia sobre Ritinha Lobo. Ritinha Lobo, vem de uma família, família Lobo de Ilha do Sal, não é? De que os lobos cantores? Lobos cantores, sim. Um compoçeta canta pequenini, ainda tinha 11 anos, no Festival de Pequenos Cantores lá na Cava Verde, onde é com ganha final nacional. Aí, um compoçeta canta. Está a fazer animações no hotéis, lá na Ilha do Sal, canta durante o jantar. Na 99, surgiu um convite para lá para Portugal bater um jaule de canto. Claro, um caisita. Era o bicho de tudo o que me queria. Um bá para Portugal bater um jaule de canto. Não tive lá dois anos, estás tudo a canto. Mas aí parou, porque era um bolsa que não tinha. Ah, um bolsa. Depois era bolsa. Depois bolsa termina. Um contínuo lá atrás de oportunidades. Sempre, quando a gente está saindo nos terras, é para trás de oportunidades. Um contínuo lá na Portugal atrás de oportunidades. Mas, antes de um bá para Portugal, antes de um bá para Portugal, também estava estado lá na sala, tinha um grupo, tinha um grupo, que é Mouba Fouca, onde cantores de grupo eram me e era Miri Lobo, minha primo. O famoso Miri Lobo. O famoso Miri Lobo, sim. Quase aquele famoso Miri Lobo. Um dos grandes vozes de Luzia de Cabo Verde. Em termos de atuação, por exemplo, eu tenho atuado na Cabo Verde, em outros países. Sim, já me atuado em vários palcos, em vários países. Vamos falar sobre isso. E ter tido experiências grandes, experiências lindíssimas, de ter partilho ao palco que muitos cantores, tanto nacionais como internacionais, grandes cantores. E acho que mesmo sou feliz por isso. Eu tinha tido plano de sair com esse novo álbum na fim de ano. Na fim de ano, sim. Mas, será possível que eu tenha podido dar um pequeno lembré sobre o que você canta, um estilo de música, para as pessoas ficarem com ela antes da saída das álbuns? É música de Cabo Verde. É coladeiras, é funanã, é morna. É um bocadinho de tudo, mas tudo. Não é aquilo terra, terra, terra. Será para mim cantar uma música ao vivo e no estúdio neste momento? Sim, também canta um cá, com certeza. Com todo gosto. Por acaso, também canta uma orna computadora, que é de um grande amigo meu, compositor, Antero Simas. Antônio, se fica conosco, li na Novidade TV. Oi, Cabo Verde, boquinha, angústia, paixão. E a vida nasce de desafio, de bom clima e ingrato. Vontade e fé repona em meu peito. Gosto, paluta, repona em meus braços. Boquinha é guerra, e é doce amor. Oi, Cabo Verde, boquinha, angústia, paixão. Minha vida nasce de desafio, de bom clima e ingrato. Minha vida nasce de desafio, de bom clima e ingrato. Minha vida nasce de desafio, de bom clima e ingrato. Minha vida nasce de desafio, de bom clima e ingrato. Estende bons abraços, improsa, para tomarā e saque. Vou jogar amostra, digo absoluto, Vou florilim, Praí um dos diabos longe, Vem acabar pra nós Mocumar, seu e vos filhos Num doce abraço de paz Ai, naquele dia de festa Mim crecular, Sanjona Picos Mim crebatuc, carvera de Julião Vulcão na praia Santa Maria Vale de Paú, na Boa Vista Mó nem o chénio, nem o sal, Nicolau Ai, naquele dia de festa Mim crecular, Sanjona Picos Mim crebatuc, carvera de Julião Vulcão na praia Santa Maria Vale de Paú, na Boa Vista Mó nem o chénio Nem o sal, Nicolau Mó nem o chénio Como também anda esse mundo fora, esse mundão fora Canta para toda a gente, para todo Cabo Verdeano Não só, para o mundo inteiro Que é isso que eu creio e como te espera E mandar um grande beijo para tudo Cabo Verdeanos Para todo o meu povo Que para a gente espera que me diz que está quase a ser E que toda a gente está a gostar Exatamente, li de Nobidade Divino Estou a dizer, Jardim, seu sucesso Muito obrigada Na futuro e que está a volta sempre para trazer boas novas Com as músicas bonitas E aí 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 Obrigado.